muita festa muita praia e muitas entrevistas sejam bem-vindos a um vídeo da praia de espinho está caminhando 3 meses em portugal Fala galera, eu não falo nada de espanhol, eu não falo castelhano Jessica, quanto tempo você está em Portugal? Eu já tenho 9 meses em Portugal 9 meses em Portugal Você está trabalhando? Sim, estou trabalhando Onde é? Cruzeiro, linha de marketing de cruzeiro Marketing digital Há clientes por redes sociais Marketing digital Trabajamos e invitamos as pessoas a trabalhar em um importante clube de vacaciones Você está com a família? Sim, sim, estou com a família Sim, tenho 2 meninas e tenho meu esposo Perfeito, perfeito O que você acha de Portugal até agora? A tranquilidade, a segurança Me gusta muito, muito É espectacular Então assim, você vê que a princípio toda gente fala que a tranquilidade, a segurança é um fator principal Ainda mais para quem tem filhos, qual a idade dos seus filhos? 7 e 8 anos Olha só, filhos, crianças Estão na escola? Sim, estão estudando Olha só, está vendo? Estão aqui há 9 meses Ela está a trabalhar Os filhos estão na escola E assim, acho que eu mesmo saí do Brasil por causa da insegurança Porque eu trabalhava no Brasil no emprego bom Mas assim, ao caminho de casa eu me sentia inseguro Eu me sentia que tinha que segurar os bolsos Porque sei lá, a qualquer momento podia vir alguém Enfim, então assim, isso foi o que me levou a sair Cada um tem seu motivo Algumas pessoas estão num lugar que não tem trabalho Outras acham que o preço das coisas estão muito altos Mas cada um tem seu motivo E aqui estamos aqui com a Jéssica E ela veio da Venezuela Assim como o nosso colega aqui Onde você morava no Brasil? Em São Paulo Em São Paulo E eu era do Natal, Rio Grande do Norte Então assim, independente de onde você está E o que você está pensando Se você pensa em sair Não deixe para amanhã Não fique planejando e esperando o tempo passar Claro, você tem que pesquisar, você tem que estudar Você tem que saber para onde você vai Você não pode escolher uma cidade ao vento, ao léu Você tem que saber se tem emprego e etc Mas não perca a oportunidade Saia! Então é isso, vamos dar só aqui uma consideração final Só que a Jéssica fala qualquer coisa só para se despedir de vocês Umas palavras, se vocês querem conhecer Portugal Venham, conheçam E a vida é uma única Têm que aproveitar o tempo que têm de saúde e vida A gente mal entrou aqui no comboio Que é o trem aqui em Portugal Eu encontrei aqui um angolano Quanto tempo em Portugal? Está caminhando 3 meses em Portugal Olha aí, está 3 meses em Portugal E como é que está achando em Portugal? Graças a Deus, Portugal é bom Boa segurança Me sinto bem Estou vendo que segurança é uma das palavras fortes aqui em Portugal, né gente? A gente já começou a andar aqui Mas o caminho para a praia Está indo para... Espinho, Espinho Olha aí, está indo para o mesmo lugar Para Espinho Então, tranquilo É o caminho de uma entrevista de emprego Olha aí, boa sorte Boa sorte Se ele... Pronto Se ele quiser falar se deu tudo certo na entrevista A gente prova com tudo que nós falamos E aí vocês vão ver quanto tempo demora mais ou menos A pessoa vai em uma entrevista de emprego E quanto tempo demora para começar a trabalhar É bom saber Você está só cá ou tem família? Não, estou só cá Estou só cá A família está em Andorra Quando estiver organizado A família virá Pronto A família dele pretende vir para cá para Portugal Quando ele já estiver organizado Então, já é... Já é um bom começo É isso, cara Olha, brigadão aí... Já estava a trabalhar até Olha só Então quer dizer Você chegou a três meses e já estava a trabalhar Trabalhei dois meses Trabalhei dois meses Trabalhou dois meses Pessoal, então assim Já trabalhou dois meses aqui Vocês devem ter feito a documentação do primeiro mês, né? É sim Já começou a trabalhar rápido E agora está indo para outra entrevista Para ver outra entrevista aí Sim É um movimento melhor Se Deus quiser Vai dar tudo certo, vai então Então é isso, cara Brigadão aí pela entrevista E a gente continua se falando por aí Obrigado 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 Cara, é o seguinte Eu não queria contar para você não, cara Não queria ser eu a falar, mas A tua esposa te colocou chifre, cara É sério, cara Ela colocou Cara A gente chegou até a linha do trem E o pessoal pelo visto atravessa aqui Tem até o caminho aqui para atravessar E ali o outro caminho para continuar Então Vamos que vamos, gente Ai, o cara é desbravador mesmo Me fez atravessar aqui, ó Para poder cortar esse caminho Fogo Então vamos lá Ai, Deus Então vamos lá Que o cara é desbravador também sou Pelo menos a gente já sabe que o mar está ali Depois daquelas casas ali já está o mar, então Estamos aqui na praia e paramos Olha ai Flash Respira todinho aqui Ei, rapaz, ta ficando doido Olha o Asda M업ar ficando doido aqui Olha ai o buraco no caminho O Brasil, aprenda com Portugal Cada poste Tem sua própria placa de energia solar Beleza? Fotovoltaica aí, ó Pra poder cada lâmpada Ficar acesa sem precisar gastar energia do governo Gastar energia de Deus, o governo maior Beleza? Aí olha só, na maré alta a galera cavou Pra poder a água do mar E ir adentrando Vai até lá no final Pra quem queria saber se aqui tem surf Olha aí, os surfistas Gente, não nevou não, tá? Essa planta aí, ela fica branca Pra refletir a luz do sol E não esquentar muito Autodefesa Exatamente, autodefesa Pra não ficar sobrecarregada De esquentar e ficar seca Perder a... Se desidratar Perder a água do corpo dela Gente, pelo menos a gente já está chegando aqui Em algum lugar Isso aqui é o quê? Espinho? Chegamos em espinho então, gente Vamos alinhar o barquinho Ali já tem um pessoalzinho pescando Vamos procurar um mercadinho Pra comprar uma água Que eu sempre esqueço de trazer água Só Deus na causa Olha a galerinha brincando aí Dos carrinhos de rolimã O cara gosta de desbravar pelas pedras mesmo Olha aí Cara Eu acho que isso não é rio não Pode ser, mas é rio de esgoto Olha aí Beleza, tem um peixe lá Mas é esgoto, cara Não, não é Não, não é É esgoto Pã, pã, pã Pã, pã, pã Olha aí Os barquinhos vêm com os peixinhos Aí tem tipo esses Essas estruturas aqui Pra poder distribuir Para os frigoríticos e tal Separar o peixe A areia, meu filho É toda de patinha De gaviota Só gaivota As gaivota aqui Esperando o pessoal Que estava pescando Pra comer o peixinho Ali atrás tem uma cesta Cheia de camarão Só que elas nem Nem vêm comer Elas estão aqui esperando Acho que o pessoal Vim com o peixe mesmo Vamos aqui falar Com nossas amiguinhas Olha, ali tem uns turistas Ali, olha Olha só a quantidade ali Está parecendo que eu estou Na Antártida Cheia de pinguim Só que é Gaivota E aí, gaivotão Nós aí, pavô Vou voar Ah, então isso aí é uma loja chinesa Ah, tá Ok Olha ali Vocês estão vendo ali, pessoal Tem uma barraquinha Que pra nós Seria que bom Vou mostrar lá na frente Como é aqui em Portugal Você viu o portão que elas estão mandando E não apareceu No lugar Olha, pessoal É o pessoal Que não sabe muito empreender não Quase não tem restaurante Olha só Que bom aqui, ó Chama-se Olá Praia de Espinho E ó, está fechado Hoje não é feriado não, tá gente Hoje é sábado É um sábado Sábado a praia também Não está tão lotada Tem pouca gente Ali mais pra frente Um pouquinho mais Mas olha só É um restaurante aqui Outro com o lado Não tem ninguém vendendo uma água O povo aqui não sabe empreender não, pessoal O povo aqui não gosta de dinheiro não, sabe É complicado, é complicado Você está um tempão com cedo Sem conseguir achar um mercado Alguma coisa Olha a coisa desse carro, cara Achei bonitinho Arcana Carrinhozinho Arcana da Renault Ó Bonitinho, ó É, vamos agora Passar aqui no Pingo Doce Pra poder comprar uma aguinha mineral E alguma coisinha pra comer, talvez Fiquem sempre atentos Que muitas vagas de emprego São divulgadas assim Ah, Itálio é açougue Galera, eu estou aqui, ó Tirando dinheiro Não vou imprimir o talão Eu só venho no meu telemóvel No meu celular Boto o código que eu pedi no celular E tiro Faço uma operação sem cartão nenhum Vou chegar aqui E já Vai sair meu dinheirinho Ganho dinheirinho Opa E é isso Tô vendo isso É o fim da linha aqui, filho Literalmente é o fim da linha Tá vendo, Tiago? Nada de comida Nada Bom, chegamos a Espinho Chegamos a Espinho Agora vamos acompanhar aqui Essa galera Que vai pra direção da praia Ali já é o mar, ó Ali pro outro lado Lá pra trás Tem um cassino E é isso Vamos pra praia Alguém perdeu uma roupa aí, ó Novinha, novinha Aí, tem doido que tem coragem de entrar nessa água Mesmo no calorzão que tá Porque o sol tá quente hoje O sol tá quente Mas mesmo assim A água tá gelada Essa água aí, meu amigo Leva gelo aí do ar É gelada Chegamos em Espinho Chegamos agora? Na praia de Espinho Finalmente a jornada valeu a pena Pro restaurante Pro restaurante italiano Eu capisco, hein? Sim, eu capisco Aí também tem, ó Tem também um Uma vendinha de rua aí, ó A beira do mar, ó Algumas coisas estão começando a ficar parecidas com o Brasil Tratinetezinho Mete aí um valor Pra andar Pela cidade Vamos pra uma área aqui mais movimentada Olha, a praia tá começando a ficar mais cheia Pra esse lado aqui Ó, artesanato, ó Paizão vendo artesanato lá Restaurantezinho Comer aqui tranquilo Pombo Tá charrenho? Olha Chegamos numa pracinha aqui Isso é o que você vai encontrar na praia de Espinho A gente tá aqui próximo ao cassino de Espinho, ó Aquilo ali é o cassino, ó Beleza? Olha a galera aí, ó Queimando calorias aí, ó Vamos pra cá, pra Portugal Praia de Espinho Queimar uma caloriazinha aí com a galera aqui, ó Epa Epa E aí Agora, ó Vamos lá fazer Ooooo Ooooo Bondada É isso aí. 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 É isso aí, cara. É isso aí. 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 É, É isso aí. 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 Gente, eu já fui embora porque como tô achando a vida, a vida antes, a gente ficou melhor para dar da vida, a vida mais só de algumas 말씀드� achieve, que tem Um dia a noite, aloIREo Landing Anthony. É isso aí. Nunca o치 бабos L. Olo يatteído a vida Förder. Aqui eu acho que você vai abrir o nosso dia. Ah, perdeu o bucho! Aqui, para o estacionamento. Parque de metrozinho, tá? Vamos chegando na estação agora. Música Isso aqui é uma lojinha de... Chinês. Não é no Brasil? Lojinha de produtos da China. Vamos finalizando por aqui o vídeo de hoje, galera. E é isso. Eu peço que vocês curtam, compartilhem. Vocês já sabem o que fazer. Comenta aí o que é para eu falar no próximo vídeo. Para onde você quer que eu vá. Ah, Thiago, esquece praia. Eu quero que você vá... Me explique como é que é o processo de... Legalização, documentação, etc. Beleza, vamos lá. É só vocês falarem o que vocês querem e... Eu vou lá para fazer para vocês. Então, é isso, pessoal. Curta, compartilhe, comente. Tchau! Música 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 Música